Bem-vindo meu amigo, bem-vinda minha amiga. Se você chegou até aqui, é porque a espiritualidade te trouxe até nós. Vamos hoje, em uma forte oração, pedir a solução para os nossos problemas. Peço para que você se concentre, respire fundo e vamos juntos, em energia e oração. Oração forte para a solução dos problemas Ó meu Senhor, Deus do impossível, ergo a minha voz e clamo por auxílio. Estou enfrentando problemas que para mim parecem difíceis de resolver. Não encontro saída e estou ficando desesperado. Sei que és um Deus de milagre e de maravilhas. Por favor, Senhor, me ajude. Tire de mim a aflição, a amargura, a frustração. Abre, Senhor, as portas. Mostra-me o caminho. Tenho certeza de que estes problemas têm solução e que ela está perto. Revela-me, Senhor, e me envie os recursos necessários. Tudo a Ti pertence. Tudo está sob Teu controle. Portanto, Senhor, a partir de agora, estás agindo em minha vida. Amanhã será um novo dia, quando a solução estará vindo ao meu encontro. Crendo nessa verdade, meu coração se enche de tranquilidade e fé. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, tenha fé. Se sente que deve ouvir novamente a oração, repita quantas vezes houver necessidade. Nunca perca a esperança e a crença, primeiramente em você e sobretudo em Deus, porque Ele já foi na frente e está anunciando a sua vitória. Agradeço a cada um de vocês e a gente se vê num próximo contato, aqui do nosso universo, do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.